E aí voltando aí os problemas de usar as suas próprias memórias Por exemplo, seu cachorro morreu, todo mundo tem um cachorro que já morreu Ou seu passarinho, sei lá E aí você vai ficar usando essa tristeza na sua cena Cara, depois de 10 vezes que você pensou no seu cachorrinho, para de funcionar Para de funcionar mesmo Cara, isso não é atuação Atuar não é acessar suas próprias memórias Não é psicoterapia Não é sobre você Esse é um dos primeiros problemas Uma hora ou você vai entrar num surto ou a memória para de funcionar E você tem que achar outra memória E tem um outro problema Se você não tiver essas memórias Você vai fazer como essa grande preparadora de elenco aqui do Brasil faz Ela cria as memórias em você Você não tem trauma? Então senta aqui, eu vou botar o pessoal para cuspir em você Para te xingar Para te lamber Para te beliscar E aí? Está afim de sofrer um bullyingzinho para criar um trauma para usar no teu personagem? O que você acha sobre isso? É, o Nando é psicólogo Qualquer linha da psicologia pode explicar Porque a memória emotiva não faz bem para o ser humano Tá? É exatamente isso É um negócio que deveria ser considerado crime Você abusar emocionalmente de uma pessoa assim Tem gente que faz isso? Você está por fora, bicho Você não estava na aula que eu falei que eu tenho aluna que já botou a mão na vela para queimar a mão para chorar em uma cena? Porque a preparadora de elenco mandou? Quer saber de uma outra história? Já que a gente está falando disso Vamos falar de uma outra coisa Que a violência, a sensualidade tem que ser de verdade Esse mesmo pessoal, dessa mesma preparadora de elenco Estavam gravando um filme Nesse filme tinha uma atriz e um ator E eles teriam que se envolver amorosamente no filme E eles teriam uma cena de sensualidade Só que a moça estava um pouco retraída Porque ela era recém-casada Recém-casada não Ela estava noiva para se casar depois do filme E há anos de namoro, noivado E agora ela tinha dado um time Nos planos do casamento Porque ela ia fazer o filme e depois do filme não ia casar E aí ela estava um pouco assim e tal E porra, completamente normal É por isso que precisa ter ali um coach de sensualidade Para montar essa cena de uma forma A não constranger ninguém E a não dar pepino com ninguém Mas aí esse pessoal Esses tais preparadores de elenco Que é um bagulho que só existe aqui no Brasil Como eu expliquei na outra aula Não existe em nenhum outro lugar do mundo Eles foram lá, foram ver a cena A cena estava ruim Não estava rolando E aí a ordem Aí o diretor falou Pô, assim não vai rolar Não sei o que Como o diretor brasileiro não sabe dirigir Também não conhece Essas técnicas e tudo mais Ele falou Então, afim, eu pago vocês para resolver isso aí Resolve Aí o cara da equipe lá Da preparadora de elenco Falei, não, pode deixar que eu resolvo Me dá uma hora aí que eu resolvo isso Ele pegou o ator e a atriz Levou para um quarto Ele fez eles despirem a roupa Ah, Tiago, como você sabe isso? Porque a menina foi aluna do instituto E aí ela contou para nós Assim como a que bota a mão na vela também E aí eles despiram Ela ficou de calcinha e sutiã E ele ficou de cueca E aí o cara ficou dizendo assim Agora você dá um cheiro no pescoço dele Agora você bota a mão não sei aonde Agora você faz isso Aí você faz aquilo E ele ficou fazendo isso E como dois seres humanos Seres humanos normais Bonitos e jovens O corpo uma hora acorda Biológico E aí Acendeu um negócio ali E aí o cara falou Ok, vocês tem 40 minutos Façam o que vocês quiserem E voltem para gravar a cena E aí eu não preciso falar O que foi que aconteceu E aí isso bagunçou a cabeça da menina Porque ela não sabia mais Se ela estava apaixonada Pelo futuro marido dela Se ela estava apaixonada pelo cara Ela acabou se envolvendo com o cara amorosamente Durante todo o filme E depois do filme O cara deu um pé na bunda dela E isso acabou com o casamento dela Imagina só Você foi contratado para fazer um filme Você vai casar Anos de relacionamento Aí te obrigam a fazer um negócio desse Te induzem a fazer um negócio desse E aí Destrói a sua vida A menina depois disso Ficou anos em terapia Desistiu de ser atriz Até descobrir o instituto E ir lá estudar com a gente Mas eu acho que acabou nem vingando O trauma foi muito forte Ela veio estudar para descobrir que não era assim Mas ela já estava estragada Entendeu? Então Não aceitem Essas coisas em set Faca? Levanta e vai embora Levanta e vai embora Tem uma frase da Estela Adler Que depois eu posso abrir para vocês Que se o diretor Está te pedindo emoções Se o diretor Está cobrando para você Esse tipo de bizarriço Se o diretor Não está Seguindo a verdade Da tua personagem Está te colocando Em situações delicadas Perigosas Emocionalmente Ou fisicamente Ligue para o seu agente E cancele o contrato Pois tenha certeza Que essa obra Não vai funcionar Porque o diretor Não tem técnica Essa é a frase da Estela Adler É segunda Éعة